Olá, seja bem-vindo ao canal. Eu sou o professor Cleidiano. Na aula de hoje, iremos pegar algumas questões para a gente poder trabalhar o que a gente já estudou sobre fatoração de polinômios. Bem, vamos pegar a questão de número 9, que diz o seguinte. Qual é a forma fatorada da expressão? Então, essa aqui foi a expressão que ela deu para vocês trabalharem, né? E tem as alternativas, e somente uma delas é a correta, ok? Então, eu vou transcrever para o nosso caderno essa expressão, para a gente poder trabalhar melhor, ok? Então, nós temos aqui o menos, né? Aí tem o 2x mais y, aí tem o menos x mais y, ok? Então, olha o seguinte, que aqui, nessa questão, nós vamos usar um pouco também do nosso conhecimento sobre produtos notáveis, porque esse daqui é o quadrado da soma de dois termos, né? Certo? Então, o quadrado da soma de dois termos, você vai escrever da seguinte forma. O quadrado, o primeiro termo, ok? Porque esse aqui é o primeiro termo, esse aqui é o segundo termo. Mais dois vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, ok? Mais o quadrado do segundo termo, certo? Agora, esse fato aqui tem um menos na frente. Então, olha o que eu vou fazer. Esse menos eu vou colocar aqui dentro, certo? Para a gente poder enxergar melhor e fazer a propriedade distributiva com mais facilidade, tá certo? Então, vai ficar assim, menos 2x e menos y, ok? Porque nesse caso aqui, na multiplicação, menos com mais vai dar menos, né? Então, fica dessa forma aqui, tudo bem? Agora, eu vou pegar e repetir essa outra parte aqui, certo? Ok. Agora, olha o detalhe. Esse daqui eu vou repetir, certo? Eu vou repetir para a gente realizar o nosso cálculo, né? Aí, vai ficar assim, né? Ok? Aqui, eu vou realizar a propriedade distributiva. Eu vou pegar esse vezes esse daqui. E nesse caso, vai dar mais 2x ao quadrado, né? Mais 2x ao quadrado, ok? Agora, eu vou pegar esse daqui, multiplicar com esse outro fato aqui. Nesse caso, vai dar menos 2xy, certo? Agora, vai ser a vez desse daqui. Esse multiplicar com esse daqui vai dar mais xy, ok? E esse último aqui, né? Essa multiplicação aqui vai dar menos y ao quadrado, certo? Agora, vamos seguir com a nossa questão. Vamos pegar os termos semelhantes e verificar o que a gente pode fazer. Porque nós temos aqui o nosso x ao quadrado. Ele é semelhante a 2x ao quadrado. Tem a mesma parte literal. Então, a resposta aqui vai ser o quê? 3x elevado ao quadrado, né? Você vai somar os coeficientes. Agora, vamos pegar esse daqui, 2xy e menos 2xy. O que você vai fazer? Você vai cortar os dois aqui, né? Porque vai dar zero, ok? Assim como y ao quadrado, você vai cortar com menos y ao quadrado. Certo? Então, esse daqui já foi, né? Aí, sobrou somente mais xy, ok? Mais xy. Tudo bem? Agora, o que você vai fazer? Você vai olhar as alternativas, né? Aí, você vai olhar o seguinte. Você encontrou aquela resposta que a gente tinha visto anteriormente, né? Só que ela não está aqui exatamente, né? Pelo menos ela está aqui, mas não com aquela cara que a gente encontrou. Então, isso quer dizer o quê? Que a gente vai ter que fazer o seguinte caso. A gente vai ter que dar um passo a mais, né? A gente vai ter que botar em evidência esse x, tá certo? Aí que entra a nossa fatoração, tá ok? A fatoração, muito mais, vai estar envolvida com produtos notáveis e com o cálculo algébrico. E, geralmente, por último, que a gente vai realizar ela também, né? Ou então, pode ser até no início. Nesse caso, a gente realizou ela por último. Então, isso aqui é a fatoração de polinômios. Então, o x vai ser colocado em evidência. Nesse caso aqui, se eu tirar uma letra x, vai sobrar quem? Vai sobrar tx, ok? E se eu tirar a letra x daqui, vai sobrar quem? Vai sobrar o y, ok? Então, essa aqui é a resposta da nossa questão. Então, agora, se você olhar com atenção, você vai verificar que a letra b é a resposta correta, ok? A resposta correta é a letra b. Letra b de bola. Tudo bem? Então, essa aqui foi a nossa nona questão, né? Deixa eu colocar até aqui a nona questão. Vamos olhar agora a décima questão. A questão de número 10 diz o seguinte, fatora os polinômios e simplifique a fração algébrica. Tem essa fração algébrica aqui. Aí, em seguida, calcule o valor numérico da expressão obtida para x igual a 0 e x e para x igual a 1. Ele quer que a gente fatora, né? Simplificando essa expressão. Então, vamos colocar a questão de número 10 aqui para a gente poder fazer o cálculo dela, né? Então, eu vou escrevendo aqui embaixo, tá? Aí, depois eu vou subir com a questão para vocês enxergarem melhor ela, tudo bem? Aí, então, vamos lá. Então, eu já escrevi a questão, já está aqui, né? Não houve nada de mágica aqui no meio, tá bom? Então, nesse caso aqui, olha o seguinte que a gente vai fazer. Nós iremos pegar... Esse daqui é um trinômio quadrado perfeito, certo? E esse aqui é uma diferença de dois quadrados. Então, a gente vai botar o radical nesse primeiro termo e nesse último termo aqui. Então, olha o que vai acontecer, né? A gente vai colocar a raiz quadrada de 4, x². Aqui vai dar uma resposta, né? Aí, também, raiz quadrada de 9. Também vai dar uma outra resposta. Isso tudo aqui a gente vai multiplicar por 2, né? Esse daqui é só para confirmar realmente se é um trinômio quadrado perfeito, tá? E claro que isso aqui é, mas a gente vai só confirmar. Então, a raiz quadrada de 2, a raiz quadrada de 4 é 2, né? E aqui corta isso, daqui vai dar 2x. A raiz quadrada de 9 é 3. Agora, a gente vai colocar bem aqui o resultado. 2 vezes 2 vai dar 4. 4 vezes 3 vai dar 12. E com esse x aqui vai ficar 12x. Então, deu tudo certinho aqui as nossas condições, né? Então, isso quer dizer o quê? Que eu posso transformar essa parte de cima, esse nosso numerador, no quadrado da soma de dois termos, né? Então, vai ficar assim. 2x mais 3 ao quadrado, né? Tudo dentro do parêntese. Agora, esse fato aqui, olha lá. 4x ao quadrado menos 9. É a mesma coisa que isso daqui, não é verdade? Então, a gente só vai pegar isso daqui e transformar da seguinte forma aqui. Vai ficar 2x menos 3 e depois 2x mais 3. Porque isso daqui é a diferença de 2 ao quadrado. Então, a gente vai escrever ela da seguinte forma. O produto da diferença pela soma de dois termos. Tudo bem? Então, vamos seguir aqui a nossa questão. Esse daqui, nós temos aqui elevado ao quadrado. Então, esse daqui a gente vai repetir duas vezes, né? Isso porque esse aqui é a parte de potenciação, né? Se a base, nesse caso, o expoente é 2. Então, a base repete duas vezes e depois a gente multiplica. Só que nesse caso aqui a gente não vai multiplicar. A gente só vai repetir duas vezes, né? Cortou até aqui, né? Mas deixa eu trazer mais para cá. Tá? Eu só fui repetir a base duas vezes. Tudo bem? Agora, esse de baixo eu vou repetir. Tá ok? 2x menos 3 vezes 2x mais 3. Olha com atenção. Que esse 2x mais 3 se repete lá embaixo. Então, eu posso cortar os dois porque a resposta vai ser 1. Vai sobrar quem? Vai sobrar 2x mais 3 sobre 2x menos 3. Então, isso daqui é a forma fatorada da nossa questão. Ok? Agora, ele quer o quê? Que a gente resolva essa questão aí quando o x for igual a zero, né? x igual a zero. Então, quando o x for igual a zero, olha como vai ficar fácil. Vai ficar assim, né? Se eu trazer mais para cá para a gente poder enxergar a nossa expressão. Então, vai ficar assim. 2 vezes x, no caso aqui é o zero, né? Mais 3, ok? Sobre 2 vezes o zero menos 3. É claro que aqui vai dar zero, né? Então, vai ficar somente o quê? 3 dividido por menos 3. E 3 dividido por menos 3 vai dar menos 1 como resposta. Ok? Então, quando o x for igual a zero, a resposta vai ser o quê? Menos 1. Agora, quando o x for igual a 1, olha o que a gente vai fazer aqui. x igual a 1. Vai ficar assim, né? Vai ficar 2 vezes, no caso o x, que no caso vai valer 1, né? Vai ficar assim o 3 aqui, né? Aí, vai ficar 2 vezes 1 menos 3. Ok? Agora, vamos fazer o cálculo. 2 vezes 1 vai dar 2. Com mais 3 vai dar 5. 2 vezes 1 vai dar 2. Com menos 3 vai dar menos 1. Ok? Então, a resposta aqui é menos 5. Ok? Então, isso que eu dei o quê? Quando o x vale 1, a nossa expressão algébrica, que foi fatorada, ela vai ter como resposta menos 5. Certo, pessoal? Então, é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dê um like no nosso vídeo. Não esqueça de participar do canal. E até mais! Tchau! Tchau! Obrigado.